Pessoal, hoje dia 20 de janeiro o presidente Lula sancionou a lei que regulamenta os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias como profissionais de saúde. Uma grande conquista para esse segmento que dão uma contribuição espetacular para a saúde pública brasileira e não tinha esse reconhecimento. Quando eu fui governador, eu já fiz esse reconhecimento aqui em Brasília, porque esses profissionais foram transformados de CLT para estatutários e também com a valorização salarial, que era o dobro da média nacional e permanece até hoje. Portanto, uma grande conquista desse segmento que agora vai prosseguir na regulamentação, na criação do seu conselho federal. Me lembro que o nosso companheiro Aldemir aqui já vinha lutando desde 19 por esse reconhecimento como profissional de saúde. Então, é uma vitória extraordinária desse segmento da nossa sociedade e da saúde pública brasileira. Parabéns a todos os agentes comunitários de saúde e a todos os agentes de combate às endemias.